Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Araújo e esse é o Comexblog. Aqui a gente gera conteúdo de importação, exportação, despacho aduaneiro e muito mais. E a minha convidada de hoje é para falar sobre a questão tributária e aduaneira. É a professora universitária Tânia. Tânia milita no comércio exterior há bastante tempo, dá aula em cursos especializados, na faculdade, também com graduação, e tem a sua própria empresa de consultoria. E hoje veio falar para a gente aqui sobre a importação por encomenda. Há pouco tempo a gente gravou um conteúdo para o canal e para o podcast falando dessa mudança, que para mim foi a mudança mais relevante de todos os tempos. Mas ainda ficaram dúvidas sobre pontos específicos. E um deles a gente vai falar agora. Tudo bem, Tânia? Com você? Tudo bom, tudo bom. Carlos, obrigado aí pelo convite. Vamos ver se a gente consegue destrinchar essa alteração, essa legislação aí que aconteceu recentemente. Pois é. Vou já devolver uma pergunta para você. O que mudou na importação por encomenda? Então, a Instrução Normativa 1937, que foi recentemente publicada, ela prevêu, ela vem alterando a Instrução Normativa de 2018, onde ela trouxe, deixou expressamente, que pode ter agora adiantamento de recursos do encomendante, seja ele total ou parcial, antes da realização da operação ou após a realização da operação. Então, antigamente não tinha, né? Era isso que eu ia falar. Nas legislações anteriores, a primeira delas não tinha, a segunda ficava em cima do muro, a terceira é expressa. É isso, né? Exatamente. Então, na verdade, assim, até há uma discussão em relação a isso, porque a medida provisória 66, quando ela foi convertida pela lei 10.637, ela deixa totalmente expresso, há uma presunção qualificada, que quando ocorre recursos antecipados, total ou parcial, a operação é por conta e ordem. Então, se tem adiantamento de valores, a operação é por conta e ordem. E a operação por encomenda sempre teve o papel de encomendante, e ela não tinha essa previsão de adiantamento de recursos, tanto que a própria lei, quando cria a operação de importação por encomenda, ela fala que o capital, a capacidade econômica, os recursos é do próprio importador. Pois é. Até bem pouco tempo atrás, era vedado receber qualquer tipo de antecipação. A instituição 634 era nítida nisso, né? Na IN 1861, de 2018, passou a se aceitar o que ele chamava de recebimento de garantias, ou arrais, né? Agora fala em a possibilidade de receber recursos antecipados. Você vê evolução nessas alterações? Sim, uma total evolução, né? Porque a operação por encomenda, ela se diferenciava da operação por conta e ordem em relação ao recurso, ao valor do dinheiro adiantado, né? Seja ele total ou parcial. E aí, um grande avanço que a gente teve em dezembro de 2018, que foi a publicação da... Ele vem revogando as INs anteriores, a 225, de importação por conta e ordem por encomenda, e trouxe uma nova instrução normativa em final do ano de 2018, ele já trouxe, que foi um grande avanço, a previsão da adiantamento... adiantamento não, desculpa, a previsão de garantia, né? Só que da mesma forma que ele trouxe a previsão da garantia, no artigo 3º, parágrafo 4º, ele não disse como que era essa garantia. Então, a grande discussão era, pô, eu posso ter um adiantamento de valor e colocar o encomendante, adiantar esse valor para o importador, deixar numa conta corrente separada, ou... Onde que esse valor, o importador, ele não mexia nesse valor, ele não usava para referir da operação, ele tem capacidade, ele tem o seu próprio dinheiro, importa a mercadoria e revende ao encomendante. Então, como que seria essa garantia, né? Tanto que, antes dessa alteração dessa instrução normativa, nós tínhamos uma publicação de solução de consulta, várias soluções de consulta, falando, se ocorresse um adiantamento de valores, né, qualquer garantia, a operação deixava de ser por encomenda e por presunção era por conta e ordem. Em 2018, final de 2018, quando veio a instrução normativa, ele já trouxe essa previsão da garantia. Então, já foi um avanço, né, já foi um grande avanço, só que a legislação não deixou claro como que poderia ser essa garantia. E agora, recentemente, né, nesse mês, veio a nova instrução normativa, trazendo a previsão de adiantamento de recursos. E o que se entende por capacidade financeira das empresas? Como é que é isso na prática? Então, até eu estava discutindo hoje num outro grupo que a gente tem de do INPE aqui, né, e até essa questão tanto da DI quanto da do INPE, até tem alguns campos específicos, né, que daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, mas a capacidade econômica da empresa para poder operar na importação e exportação, para poder efetuar as operações, ela precisa ter o radar. E a instrução normativa hoje do radar, ela tem toda uma portaria, toda uma norma específica, e que a empresa tem que comprovar a sua capacidade. Então, ela tem a habilitação no perfil expresso, até 50 mil dólares na importação, o perfil limitado, que é até 150 mil, e acima de 150 mil é o perfil ilimitado, né, o enquadramento de cada empresa. Então, a empresa para poder operar, ela tem que comprovar essa capacidade, né, com capital integralizado, se a empresa é nova, com dinheiro emprestado, e ela tem que ter esse dinheiro praticamente no caixa, né, não basta ter em estoques. Então, a empresa para importar, seja ela importação própria, o importador vai ter que ter o radar, e também na importação por encomenda, ou por conta e ordem, tanto o adquirente quanto o encomendante, ele também vai precisar do radar e comprovar a sua capacidade. E é interessante, por quê? A portaria que trata da habilitação do radar, ela deixa bem expressa, não na instrução normativa, antigamente até tinha na instrução normativa, hoje não tem mais, ela está dentro da portaria. A instrução normativa fala que tanto o adquirente quanto o encomendante deve ter radar, e a portaria fala que o adquirente, desculpa, o importador por conta e ordem, o importador por conta e ordem, ele pode ter uma habilitação expressa, limitada ou ilimitada, tanto faz. Por quê? O valor da operação na importação por conta e ordem, como o recurso é do adquirente, o dinheiro é da capacidade, o dinheiro é do adquirente, então a habilitação da importadora, da comercial importadora, da trade, não interessa, porque quando é feito o registro da DI, existe um campo específico para informar o CNPJ do importador e o CNPJ do adquirente. E na prática, o valor da operação, o valor da importação, ele vai computar no radar do adquirente. E é interessante, porque a instrução normativa anterior, que foi revogada em 2018, que tratava da importação por encomenda, ela falava que ambos têm que ter capacidade, tanto o importador quanto o encomendante, e na IENE, ela fez um remendo, porque dentro da DI, não existe um campo específico para informar o CNPJ do encomendante. Informa-se como se fosse por conta e ordem, descreve na ficha de informação complementar. Então, de vez que eles criarem um campo dentro do Cisco Max, a própria lei criou um remendo, olha, enquanto isso, que não tiver um campo específico, usa o campo do adquirente e informa informações complementares, que se trata de uma importação por conta e ordem. Só que, na prática, é o seguinte, a partir do momento que você informa dentro desse campo importação por conta e ordem, o CNPJ do encomendante, e é uma operação por encomenda, o valor da operação estaria computando no radar do encomendante, do encomendante, não propriamente do importador, que a norma já falava, que a capacidade é do importador. O recurso deve... Aí fica sobre a interpretação, sobre a interpretação do fisco, o que é certo e o que é errado. Exatamente. Tanto que, durante várias aulas, que eu ministro aí desde 2010, sobre esse assunto, você nota... 2010 não, desculpa, 2001. A gente... Eu até oriento o seguinte, olha, usa... Não usa esse campo de importação por conta e ordem e informa informações complementares que se trata de uma importação por encomenda, porque aí a capacidade vai computar no radar do importador. É, mas eu tenho um caso aqui, um caso prático com o meu cliente que diz o contrário. Foi multado em 1% porque... Contra ação desse campo. Quando não colocou essa informação nesse campo correto, não se averigou a vinculação, a vinculação entre importador e encomendante. E isso, por muito pouco, não foi considerado uma interposição fraudulenta, mesmo estando descrito na informação complementar. Na verdade, pelo fato de estar descrito na informação complementar e os documentos, apesar de não ser obrigatórios, estavam todos eles ali... Vinculados, né? Contrato entre as partes. Se havia um contrato assinado com firma reconhecida antes, foi o que salvou. administrativamente o cliente de ser aceito. Mas a multa não foi... A multa não foi liberada. Até porque tem uma solução de consulta, não lembro o número, mas tem uma solução de consulta que diz que todos os campos do anexo 1, da Estação Normativa 680, todos, todos os campos. E são todos os campos do Syscomex. Se você errar qualquer um daqueles campos, é passível de multa de 1%, que é o artigo 711. 711 regulamentador nele. Então, assim, ó, é perigoso. A gente aqui, nesse momento aqui, a gente está em lados opostos. Eu falei para o meu cliente, esquece. Você descreve exatamente porque a multa veio. Veio, foi paga. Interessante... Mas eu não discordo de você, não. Eu não discordo de você, não. É. E interessante essa sua colocação, sabe por quê? Porque na Instrução Normativa 1861 de dezembro de 2018, ela não traz mais essa previsão de você estar usando esse campo para informar o CNPJ do encomendante. E ela só fala que deve ter vinculação no portal único, no contrato. E ela não fala mais para usar esse campo. E interessante porque dentro da do INPE, dentro da do INPE, o novo sistema de importação que vai entrar em vigor aí, a gente não sabe quando, né? Mas está atrasado. Mas tudo bem. Eles já criaram o registro da importação vai ser por item, por código de estoque, por item, e já é permitido, assim como dentro da DI e principalmente dentro da do INPE, de você ter numa mesma operação, numa mesma importação, operação própria por conta da ordem e por encomenda. Isso aí. E dentro do registro do produto, você vai ter uma opção de informar se a operação é por conta da ordem ou por encomenda ou é importação própria. Então, na do INPE, eles vão corrigir esse campo, vai ter esse campo para informar realmente a correta operação. Pois é. Mas falando da IN atual, 1937, em que o recurso antecipado é considerado como recurso próprio do próprio importador, e aí vamos fazer uma análise rápida da instituição que está vigente ainda, que é a 228. Fala que ambos têm que ter capacidade econômica, financeira, quando houver discrepância, pode-se direcionar esse processo para procedimento fiscal. Se não me engano, artigo 1º, lá da instituição normativa 228. E aí, a gente entende por toda a análise que a IN não discutiu aqui que a capacidade econômica da importadora caiu. Não, é dinheiro próprio dela. Mas o artigo 3º foi, o parágrafo 3º, que foi alterado, fala que se considera como recurso próprio aquele antecipado. Não há conflito aí nessa situação? Eu, no meu ponto de vista, há total conflito. Porque, primeiro que você entra dentro da discussão se a operação é por conta e ordem ou por encomenda. A importação por conta e ordem dentro da lei, nem estamos falando de instrução normativa dentro da própria lei. Ele fala que se tem adiantamento de recursos total ou parcial, a operação é por conta e ordem. Então, há uma presunção qualificada. Quando a lei 11.291 de 2006 vem criando a operação por conta e ordem, ele fala que a operação tem que ser realizada com recursos próprios da importadora. Participando ou não o encomendante da negociação. Então, participando ou não da operação da negociação. E aí vem a instrução normativa agora alterando, né, a 1861 de 2018 e falando considera-se recurso próprio, então, o que a lei fala? Recursos próprios é do importador. Considera-se recursos próprios os valores recebidos do encomendante a título de pagamento total ou parcial, ainda que ocorrido antes da operação. Então, para mim, é um total conflito, porque aqui praticamente fica igual a importação por conta e ordem. A pergunta agora é como que vai se distinguir a operação por conta e ordem e por encomenda? Pois é, não dá spoiler não, porque eu vou te fazer essa pergunta, eu vou te fazer essa pergunta e você não vai fugir dela, mas eu quero te trazer o seguinte, a nova Iene trouxe alguma mudança no entendimento de capacidade financeira principalmente para trading? Não, não trouxe, não trouxe. Então, a trade que está achando que vai ter radar expresso e fazer operação de 2 milhões de dólares é melhor tirar o cavalo da chuva? Não, tanto que a própria instrução, a própria lei que fala de importação por encomenda quanto a instrução normativa que fala de radar e a portaria que fala do radar, ele fala que ambos têm que comprovar a capacidade econômica, ou seja, na importação por encomenda, tanto o importador quanto o encomendante têm que comprovar a capacidade econômica, fica sujeito à apresentação de garantia para liberar a mercadoria, caso não se comprove a capacidade. Então, no meu ponto de vista, quando se vincula o CNPJ no radar, contrato entre as partes na DI e futuramente na do INPE, o CNPJ tanto do importador quanto do encomendante, ele deve computar o valor da operação no radar dos dois. Então, o importador ele tem que ter capacidade, assim como o encomendante ele também deve ter capacidade. Pois é, artigo 1º da Instrução Normativa 228. É muito nítido, claro. A empresa que apresentar indícios de interposição fraudulenta de pessoas mediante incompatibilidade entre os volumes transacionados no comércio exterior e a capacidade econômica e financeira ficará sujeito ao procedimento especial de fiscalização estabelecido nessa instrução normativa. 2.002, quase 20 anos que isso está publicado. Então, não foi esse artigo, essa mudança nesse parágrafo quem trouxe essa nova leitura. Não tem nova leitura de nada disso, né? E até a gente pode até fazer uma diferenciação da operação por conta e ordem para a importação por encomenda porque na importação por conta e ordem a lei é clara. O importador ele pode ter uma habilitação expressa, uma habilitação limitada porque a capacidade é do adquirente. Então, o valor da operação vai computar somente no radar do adquirente. Diferentemente da importação por encomenda que vai computar no radar dos dois. Então, quando a gente usa aquele campo só de importação CNPJ do adquirente lá, importação por conta e ordem, o sistema não consegue monitorar e controlar. Então, nesse ponto, hoje na prática o que acontece é que se usa-se esse campo computa só no radar do adquirente ou do encomendante. Mas, independente disso, a lei é clara. Ambos têm que ter capacidade econômica na importação por encomenda e já na importação por conta e ordem, não. Quem tem que ter a capacidade é o adquirente. Eu lembro que muitas empresas buscaram a justiça para garantir segurança jurídica na antecipação de recursos, porque quando você olha o Código Civil, o Código Civil nunca falou em que o dinheiro não pode ser adiantado. Inclusive, está previsto, muito claro lá, que o adiantamento é uma força para que o contrato seja cumprido, tem uma série de elementos lá. E aí, administrativamente, se perdia o recurso para a Receita Federal por causa da interposição fraudulenta, mas quando se ia para a justiça, que se usava o Código Civil e até chegar no CARF, conhecemos muitos casos em que isso era derrubado por conta que o Código Civil dizia alguma coisa completamente diferente disso. Mas as empresas buscavam isso, porque o que interessa você é no dia a dia, ali na ponta, lidando administrativamente é o que mais importa. E aí, a pergunta, com a publicação da Iene, todo esse malabarismo jurídico, toda essa falta de segurança jurídica, acabou, né? Ou seja, agora não tem mais interpretação do Fisco sobre isso? Sim, sim, com certeza, né? Tanto que o grande risco da operação por encomenda era exatamente essa. A empresa importadora, ela só tinha um pedido. Isso. Então, ela importava com todo o seu dinheiro, com toda a sua capacidade, ela colocava na operação todo o seu capital social, importava, e depois, somente numa saída interna, numa venda interna, que ela tinha uma venda casada. Então, o risco total era da importadora, né? Aí, importava, daí ia vender no mercado nacional, aí o encomendante falava assim, opa, agora não quero mais. O contrato tinha que ser muito bem feito e muito bem amarrado por uma questão de discussão civil, né? Para que ele não tivesse riscos. e ainda assim é só um contrato, né? E é só um contrato, né? Até tirar o dinheiro do bolso do encomendante, quanto tempo ia levar, né? É, a gente sabe que uma ação judicial leva anos aí, né? Então, o importador, nesse caso, ele não tinha garantia nenhuma, né? O risco era totalmente dele. Ainda trazendo uma mercadoria que ele não iria conseguir colocar no mercado ou com marca, já com embalagem do encomendante e tudo mais, né? Então, em matéria civil, ele até conseguiria acionar o contrato, mas em matéria tributária, a Receita Federal não quer nem saber. O importador tem que pagar. E se vira. Pois é, vários estados, principalmente em São Paulo, deixaram de considerar as operações por conta e ordem por entender que se tratava de uma prestação de serviços e que sendo o dinheiro do adquirente, ele era o real importador e, portanto, o ICMS iria para o seu estado de origem. Com a publicação da Instrução Normativa em 1937, nós temos um problema, porque o que diferenciava um do outro era justamente o que era prestação de serviço porque era compra e venda era de quem era o dinheiro. Será que esses estados agora vão mudar suas interpretações adicionando a operação por encomenda também nesse bojo? Já te respondo essa questão e antes de eu te responder eu vou fazer um gancho com a questão anterior e com essa. Inclusive, veio uma questão hoje de um cliente meu em que ele importava até mesmo por Rondônia e Rondônia quando mudou o governo ele trouxe um entendimento diverso, diferente falando que a importação por conta e ordem por se tratar de um serviço e até mesmo como a jurisprudência já fala dessa forma várias decisões judiciais já tem esse entendimento que na importação por conta e ordem por se tratar de um serviço o ICMS é devido ao estado do adquirente e quando a gente fala de importação por encomenda ou importação própria independente que circule ou não a mercadoria dentro do seu estado o ICMS é devido para o estado importador porque várias decisões aí desde ainda lá da época do Joaquim Barbosa ele falava que obedece o princípio da territorialidade e quem tem o negócio jurídico quem realmente está comprando o produto então quando a gente fala que a capacidade é do importador na importação por conta e ordem a capacidade é do adquirente então o dinheiro tem um adiantamento total ou parcial para a importadora e essa operação é tratada como uma operação por conta e ordem e aí eu tenho uma nota fiscal de entrada 3949 porque não existe um código fiscal de operação específico então usa-se o 3949 e a saída 5949 ou 6949 como fosse remessa então por se tratar de uma operação como remessa e até mesmo os estados entenderem que o ICMS é devido para o estado do adquirente as decisões judiciais vários estados como São Paulo Bahia Mato Grosso até Rondônia depois seguiu toda essa parte jurisprudencial falando que o ICMS é devido para o estado do adquirente então ficava até inviável a aplicação do benefício da operação e aí eu vou um pouquinho além deixa eu devagar um pouquinho até a minha resposta um pouco antes porque na importação por conta e ordem existe previsão expressa em que o adquirente o adquirente ele pode fechar o câmbio diretamente com o exportador lá fora então por mais que eu tenha uma nota de entrada de remessa quem está comprando realmente a mercadoria é o adquirente porque a capacidade é dele o dinheiro dele o recurso é dele e ele pode fechar o câmbio diretamente com o importador com o exportador lá fora ou adiantar dinheiro para a comercial importadora para a importadora e a importadora fechar o câmbio com a empresa do exterior hoje na importação por encomenda por mais que existe esse adiantamento de valores e tal o que vai diferenciar a operação por conta e ordem da operação por encomenda além do contrato uma é contrato de serviço conforme a gente acabou de colocar a outra é um contrato de compra e venda o câmbio na importação por conta e ordem quem pode fechar o câmbio é tanto a importadora quanto o adquirente na operação por encomenda o fechamento de câmbio é somente do importador ele pode receber esse adiantamento esse recursos ele tem que comprovar ainda a sua capacidade só que o fechamento de câmbio vai ficar vinculado ao CNPJ do importador e aí a gente se depara com outra questão judicial que provavelmente vai vir à tona por quê voltando a questão lá de São Paulo Rondônia Santa Catarina Espírito Santo vários outros estados os entendimentos da maioria dos estados salvo exceções tem alguns estados que não entendem dessa forma e aí sempre quando eu falo vai aplicar um referido benefício estadual primeiro ponto qual é o estado importador qual é o estado do adquirente do encomendante você vai ter que buscar a legislação dos dois estados segundo a importação por conta e ordem a jurisprudência fala que o ICMS é devido para o estado do adquirente na importação por encomenda para mim é claro quem está comprando quem tem um negócio jurídico é o importador ele efetua uma venda no mercado nacional para o encomendante então pode ser que nesse decorrer nessa alteração da lei a gente tenha uma mudança do entendimento jurisprudencial e aí você já responde a minha pergunta e aí você já responde a minha pergunta é possível que haja essa mudança de entendimento sim, sim porque daí São Paulo desculpa a expressão mas sempre é o patinho feio o São Paulo briga com todo mundo briga com o Espírito Santo com Santa Catarina com Rondônia até porque se uma empresa importadora está estabelecida em São Paulo ela vai recolher esse MS de 18% praticamente São Paulo tem até pedido de regime especial para suspender diferir parcialmente ou totalmente esse MS na entrada só que nem todas as empresas buscam esse recurso ou podem aplicar o diferimento e aí importa com 18 dá saída com 4 na operação interestadual a empresa fica praticamente com crédito acumulado na conta gráfica com dinheiro muito alto parado no livro e não no caixa então a empresa acaba não tendo capital de giro recursos dentro do caixa e sim dentro de um livro né e aí muitas empresas principalmente paulista começam a terceirizar as operações ou fazendo importação por conta de óleo ou por encomenda via Espírito Santo via Rondônia Alagoa Santa Catarina para não acontecer de acúmulo do crédito além de não acontecer o acúmulo do crédito se a gente pegar como exemplo Espírito Santo ou Santa Catarina praticamente a carga tributária é 1.4 contra 18 então é um boom do negócio você terceirizar as operações só que tinha risco porque São Paulo entendia que o ICM S na operação por conta de ordem é dele porque ele é o real adquirente e as empresas acabavam blindando essa operação criando os filiais em Espírito Santo ou em Santa Catarina então a importadora importava por Santa Catarina fazia depois a remessa para a filial que estava em Santa Catarina e depois a filial acabava transferindo para São Paulo e São Paulo falou olha se fazer esse tipo de operação eu também vou aldoar você tem que me provar que essa filial que você criou em Santa Catarina nesse exemplo ela realmente tem operação não é só criar um CNPJ uma portinha de CNPJ e transferir tudo para São Paulo isso aí não é planejamento tributário é uma lisão fiscal Santa Catarina inclusive aceita a importadora no co-working é exatamente então diferente do entendimento de São Paulo que ele entende que o ICMS é devido para o estado do adquirente Santa Catarina Paraná por exemplo entende que o ICMS é devido do importador só para ter uma ideia solução de consulta do estado do Paraná ele fala que independente da operação importação própria por conta de ordem ou por encomenda o ICMS é de quem registra a DI ah mas aí está brigando aí está brigando aí é briga é briga com São Paulo não e Paraná praticamente perdeu nesse ponto porque você usa uma importadora que está lá em Rondônia e importando logisticamente entrando a mercadoria por Paranaguá pelo Paraná emite-se uma nota fiscal de entrada simbólica Rondônia e fazendo uma nota fiscal de saída simbólica e a mercadoria sai diretamente de Paranaguá para Curitiba por exemplo muitas vezes quando não quer correr risco faz um pit stop num armazém logístico transfere para o armazém logístico e depois dá saída por conta e ordem do armazém logístico aí acabou né blinda a operação então o pessoal acaba blindando a operação mas tudo isso porque a tributação é louca tudo isso porque o processo é muito confuso a gente está aqui há 30 minutos discutindo algo que se você fosse contar para um gringo ou para um marciano ele ia morrer embora que não ia entender isso como que a legislação prevê você pagar 18 na entrada e na saída é interestado ao 4 opa então 4 é um benefício fiscal não muito pelo contrário é tiro no pé dá saída com alíquota de 4% de ICMS porque você já pagou 18 na entrada e depois vai sair com 4 vai ficar com crédito acumulado então as empresas buscam terceirizar as importações com o objetivo de aplicar os benefícios dados pelos estados seja Espírito Santo Santa Catarina Alagoas Rondônia e aí o benefício de Rondônia ele vem à tona de novo falei isso no outro vídeo vai um benefício nômade como eu chamo porque desembarassa em tudo quanto é lugar ele e Alagoas só Santa Catarina tem que ser desbarcado em Santa Catarina Espírito Santo o Rio agora com o Rio importa mais também tem que estar no Rio mas esses dois não Exatamente esses dois estados não e aí quando mudou o governo ele veio um entendimento do novo governo e da nova da Secretaria do Estado falando ele não revogou o benefício ele não revogou a lei ele deu um parecer falando o seguinte olha importação por conta é ordem em que o recursos é do adquirente o ICMS você não tem que pedir a guia de exoneração para a Rondônia para o Estado você tem que pedir para o Estado do adquirente porque o ICMS é devido ao adquirente só que agora na operação por encomenda ele prevê adiantamento de recursos total ou parcial então dá para operar por Rondônia dá fazendo o que? Operação por encomenda e com adiantamento de recursos compreendam mas aí você tem um grande problema porque é muito complicado saber se foi pago ou não essa não é uma condição ele pode ser e você o Estado eu acho que o Estado vai tentar fazer um entendimento macro sem entrar nos pormenores porque senão a discussão vai ser mas eu não adiantei nada prova aí você entra numa outra seara para finalizar e aí qual é a diferença entre encomenda e conta e ordem hoje? eu sei que isso pode dar um vídeo inteiro de duas horas mas assim hoje qual é a diferença? Vamos fazer um resumo geral de tudo que a gente falou agora e o que está previsto em lei importação por conta e ordem contrato de prestação de serviço a capacidade é do adquirente a importadora ela peça um serviço de despacho e aonde que ela vai emitir uma nota fiscal de remessa e também uma nota fiscal de serviço e tem que ter essa nota de serviço poucas trades dão atenção a isso e vai lá e bota 200 reais não, não tem que ter uma nota fiscal de serviço tem que ter uma nota de serviço exatamente ou do despacho ou da intermediação do negócio ou da formação de preço é o despacho se ela mesmo fizer o despacho interno mas se ela tiver terceirizado são dois serviços um de assessoria dela e um do despachante aduaneiro exatamente então tem que ter essa assessoria essa consultoria aí então a importação por conta de ordem ela é um serviço a previsão legal de adiantamento de valores total ou parcial a capacidade é do adquirente o radar do importador tanto faz se é limitado ou ilimitado e tem que vincular o contrato entre as partes lá no PUCOMEX e esse contrato tem que ser de serviço fechamento fechamento de câmbio tanto pela importadora quanto pelo adquirente agora a importação por encomenda com base nessa nova alteração nessa nova instrução normativa pode ter adiantamento de recursos então o encomendante ele pode adiantar total ou parcial e aí eu entro numa outra questão tributária se há obrigatoriedade de uma emissão de uma nota fiscal simples faturamento para entrega futura porque o encomendante a partir do momento que ele adianta esse valor ele pode exigir essa nota de simples faturamento para entrega futura é um documento hábil e que vai dar garantia tanto para o encomendante quanto para o importador não é usual não é usual mas ele pode exigir no mercado nacional ele já é usual na importação por encomenda nunca mas como agora existe a previsão do adiantamento de valores ele pode o Estado como o próprio Estado exigir a obrigatoriedade dessa emissão dessa nota simples faturamento estamos há mil anos luz na frente de o Estado entender toda essa complexidade dessas operações mas na importação por encomenda é um contrato de compra e venda tem que ter contrato entre as partes o contrato tem que ser não de serviço e sem de compra e venda ser vinculado no PUCOMEX hoje há previsão legal de adiantamento de valores porém ambos tem que ter a capacidade econômica vinculação do CNPJ na DI e fechamento de câmbio somente pelo importador e não há necessidade de ter prestação de serviço mas é natural que haja margem de lucro ah sim porque você pode vender um produto com prejuízo pode pode até vender com prejuízo desde que você contabilize mas se você sempre fizer isso vai chamar a atenção do fisco e nem lucro de vó para neto de 2% 1,5% também não é assim que a coisa acontece aí a gente entra a outra seara que daí dá uma outra aula é as liminares da quebra do IPI da liminar para não destacar o IPI na saída e o piso e cofins também é monofásico o pessoal acaba terceirizando às vezes IPI eu tenho uma opinião IPI eu acho que é liminar mesmo sabe ali é difícil transitada e julgada é mas piso e cofins eu entendo que é monofásico é monofásico eu acho que a principal vantagem tributária legal é fazer uma operação como cosméticos pneus câmaras de ar peças automotivas por encomenda por encomenda porque aí há a quebra da cadeia do piso e cofins legal para mim não há discussão esse é um tema pacificado sim o IPI não é o IPI é o contrário o IPI também não é também acho que não não é não é exatamente Tânia aguardando aí a decisão do Supremo para ver se cabe ou não cabe esse IPI da saída a gente sabe já sabe até o que que eles vão decidir né mas vamos lá vamos aguardar se a gente tivesse plateia que todo mundo ia dizer assim ah acabou porque já acabou nosso tempo obrigado por esse bate-papo extremamente interessante e você que ficou aqui até agora você pode ver que a situação mudou mudou para melhor houve avanços sem dúvida teve avanços mas começaram começam a partir de agora outras discussões que certamente os estados vão querer enfiar o dedo aí na questão do ICMS obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente Tânia muito obrigado obrigado pelo convite aí e até a próxima e você que ficou aqui até agora olha obrigado você viu que isso aqui foi uma aula uma aula que certamente você não teria na faculdade que você não encontraria nos livros porque porque isso aqui é o conteúdo do dia a dia de quem está ali no campo de batalha se você ainda não está inscrito fica o convite aqui em algum canto dessa tela tem o ícone para se inscrever no nosso canal do youtube e se você estiver ouvindo pelo podcast assine esse podcast porque toda semana tem conteúdo novo no mais forte abraço muito obrigado e até o próximo conteúdo até mais tchau tchau